E se você botar um pau na boca da Estrela do Margem? Dá ruim? Pegar assim, ó Ou eu falei merda? Uma ótima notícia Pegar essa transição Que isso, que isso? Oxi, oxi Caralho, pega, filho Cheipado quando é pequeno Do nada Calma aí, cheipado Caralho, mãe do moleque é p*** pra c*** Oxi Caralho, pega Mano, o editor desse filme devia estar muito inspirado, né Só a transição pica, tá Caralho, olha o bra... Caralho, olha o tamanho desse cara Caralho, viado Moleque, o maluco tá explodindo, viado Olha isso aqui Caralho, parece um monstro Vestido de homem Imagina o pau Ah, é o Hulk antigo? Não é Pode ser nem, filho Ai Pega Safada Olha a cara dela de cachorro Caralho, pega, filho A transição Ó Ó o jogo de câmera Caralho Parece aquele modo do Resident Evil 5 pra 2 Na mesma TV Gostou, hein Falei que ela era uma cachorra? Enfim Pega a transição Ai, pega a câmera transversal, filho Que isso? Ainda pegou a reação dos dois, dos três ao mesmo tempo Caralho Peguei de som, filho Olha o que tá pequeno Desculpe Ter vindo a sua casa sem avisar Moleque, meu quarto Papo 10 Caralho Olha o efeito Tem algum Hulk gay? Um Hulk chupa a força de Hulk Tá quebra a janela Caralho O meu gato aí Caralho Porra, ele dá um mamadão agora, né Susto, porra Caralho Caralho Porra, de graça Essa transição aí ficou uma merda Sabe o que transcende os seus limites? As outras pessoas Opa Fala pra caralho E não fica pelada Só vagabunda Véga, filho Evacuação A gente consegue respirar debaixo da água Então aí a gente também tem um novo Respirar é foda A gente fala assim não A gente consegue segurar o respiro Três dias, beleza Ih, favela da Rocinha Ai Tem outro lugar pra ir O cara vai pra Rocinha É do que você vale Expresso Chega de um dia Caralho Porra, lá foi o Maranhão Play 5 Demorou uma semana Porra Nos mandou 2 reais Foi em Milwaukee Como um ser humano consegue morar em um lixo Porto Verde, Brasil Onde nossos agentes procurarem um homem branco na fábrica do refrigerante E não deixem que ele veja vocês E ele some de novo Porra, não tem Não tem branco na favela Caralho Estilador só existindo ali Ah, calma aí Ué, burra Era só ele sair com uma camisa de time Opa, camisa do Flamengo dele já é É muito ruim Você vai ver o que acontece Quando eu fico com raiva É tristeza Tristeza no olhar Barato? Que isso, que isso? É isso aí que me divulga só isso Se eu pegasse o que sei hoje E colocasse no meu corpo de 10 anos atrás Seria alguém com quem eu não brigaria Que isso, um corpo de 10 anos? Eu posso conseguir alguma coisa assim Que aí, o quê? Ih, o evento canônico, Charles Ih É isso que vai acontecer, Chack Se eu for encontrar a minha web namorada de Minas? Ou não? Eles estão ali? Caralho, filho Pega Brabo, tá? O que que é? Desculpa Eu tô passando Porra, disfarçado Todo vermelho Oi, eu tenho entrega no quinto andar Pô, acho que não tem ninguém Juninho mandou dois reais Pega o brabo Tu é o cara Vai nessa, irmão Esse cara não tá no outro Hulk da Marvel, né? Esse maluco aí Ou ele morreu? Saudade daquelas transições do Hulk 2 e 3 Senha Isso Caralho Que isso? Disse Hulk, antigo de peruca, era tão fodido que no filme ele morre caindo de um helicóptero a 15 metros de alto e todo estourado e explodido na calçada Ué, ele é super forte ali, né? Super resistente de pular de um helicóptero Meu Deus Isso, isso, isso Não Vou dar um beijão assim na chuva e espirrar na boca dela, no meio do beijo Aí, quando sair do beijo, assim, com aquela crosta de meleca misturada com um catárrola Caralho, aquele botão ali é botão de orelhão, mano Existe orelhão, hein, Tachete? Não pode ficar? Eu queria, mas não é seguro pra mim ficar aqui Renan na creche Se puder me emprestar um dinheiro Falei que era essa Pelo menos me deixa te levar até a rodoviária Se ele comer uma mina, ele pode virar o Hulk sem querer, chefe? Não, não Pode Imagina a transformação de Hulk Pau dentro da mina Olha que cara linda dela Também sentou um soco, com a mesma cara dela Quê? Acho que ela vai ficar bonita também Eles estão aqui Não com um soco, mas com um soco Não com um soco, mas com um soco Vai, não discute, vai Caralho Ele vai ser o Capitão América, né? Caralho Eu já não estou com um barulhinho meio merda Desiste, desiste Um pedaço Por um pedaço Tanto senhor Conto L Shall Estou com o partido E aí Se tivessem mais dois carros daqui era sempre Não demas Um papel Era pra cabeça dele estourar, velho. Fez a coisa certa quando nos chamou. Preciso saber pra onde estourar. O Luke se enxergou com a pedrinha? Ele tinha 17 e alumbou. Pode ir lá batendo a punheta com ele assim, ó. Ele tá tranquilo, meu irmão. Abraçado só. Porra, bolado. Ele vai voltar. Que isso, que isso? Isso foi o Enxala de porrada. Não. Eu não posso. Não posso ficar excitado. Não pode nem um pouquinho. Ah... Tá... Desculpa. Eu vou dar essa desculpa aí quando bruxar de novo. Não, eu não sei. Na caverna eu senti perfeitamente que ele me conhecia. Talvez sua mente esteja... Relaxe. Pronto. Estamos indo... Com calma. Segure... Maravilha. Maravilha. Pronto pra começar? Eu tiraria as mãos dele. Dois anos? Não fale mais comigo como se eu fosse sua filha. Você só não está presa também porque é minha filha. Aí ela fica quieta, né? Pra cá. Sendo que pode... Cadê os vingadores? Caralho? Ai, vocês estão morrendo de graça. No caso... Traca ela pra cá. Vem lá. Seu filho é cabão. Entrou. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 O cara que tava na casa já era mesmo. Aaaaaah. 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 Cara, isso é um sentimento... Estourado, gente. Eu tô pegando se acho que você tá morrendo. Você é uma vagab***, cara. Que população tá ali? No meio de dor, bicho. Mas vamos lá ver. Com o cheiro de cerveja velha e derrota. Sempre achei as máquinas muito mais confiáveis. Na mesma data, o Ronaldinho do Futuro vai tá te vendo. Manda uma mensagem pro Ronaldinho do Futuro. A gente vai reagir isso depois. Vai lá, Ronaldinho do Futuro. O Ronaldo hoje, o Ronaldo hoje, evolua como criança. Evolua mentalmente. Boa. Evolua espiritualmente. Tanto na vida, progresso na vida, como no canal, entendeu? E para 2025, seja o Ronaldo melhor e diferente. É isso aí. Caralho! Que é isso? Caralho! Pega ele! Brabo, pô! Pega ele, filho. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Moleque, esse sou eu. Esse sou eu. Desde sempre. Minha mãe não atendeu o telefone. Eu imagino o dia seguinte, sabendo que, sei lá, minha mãe morreu. Moleque, sempre é assim, meu nome. Eu falo, caralho, meu irmão. Caralho, viado, fudeu. Que que eu vou fazer, viado? É sempre assim. Porque ela não atendeu o telefone. Sigma mandou cinco reais. Mulher, igual ponte, tem que passar por cima até morrer. Que? Caralho, viado, fudeu. Esse bielão. Ah, calma aí, mano. Não, não. Essa foi boa, né? Eu ri, porque pegou muito desprevenido. Calma aí, cara. Caralho, que porra é essa, viado? É, ó. Muito bom mijar no copo e beber. Dá bom? É bom pra caralho. É bom que é azedinho. E sai da mesma forma. Dá pra ficar bebendo infinito. Ele é vitamina C, porra. Tu bebe mije, bebe mije, bebe mije, bebe mije. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso, Aurora? Dá cazinho, pastor. Eu não cu direto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso, porra? Meio, meio, cara. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio, meio. É porque ele é um gato, gente. É, ó. Muito bom mijar no copo. Ô, Vinicinho. Já viu aquela frase? Nós morre, mas nós sopa, não. Nós só sopa. Nós não mordes, entendeu? Caralho. É isso aí. Guarda essa aí. Fica com essa. Guarda aí. Caralho. Caralho. Ele só lança e foda. Um chimpanzé tem o que? Maior que um ser humano? Quem aqui acha que tem inteligência? Um chimpanzé tem o que? Um chimpanzé tem o que? Um nao já fica. Um pelagre tem o rapido. Um santo. Um foda mas contra o seu corpo. Um gato mas contra o seu corpo. Um espada mas contra o seu corpo. Beijo, forrozeiro, funkeiro, fãs de trap. Cara, eu acho que todo mundo curte esse Summer Letter Hits, cara. É muito difícil alguém ouvir e falar... Muito difícil. Um real leite com vodka. Cheipado fala pra nós se o padre comeu você sem cuspa. Você tem fetiche em padres? Não, não tem. Você já gozou em um padre? Não tem isso, cara. Esse é pecado, cara. Ou o padre que gozou em você? Você já foi molestado? Não, não. Não, não, isso é pecado, cara. Não, não. Que isso, cara? Galera, que isso da Silence? Porra, cara, o meu live pixel não funciona. Aí outra coisa, a Jovem Guarda não era um estilo musical. A Jovem Guarda era apenas o programa de televisão. Não sei, acho que a partir dos anos 70, alguém aí colocou como Jovem Guarda pra fazer as coletâneas de disco, né? Porque, na realidade, a Jovem Guarda era iê, 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 twist, rock instrumental e baladas românticas. Tira, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Esse negócio de, ai, meu nobre, ai, meu nobre, ai, meu nobre. Ai, meu nobre, ai, meu nobre. Ai, meu nobre, ai, meu nobre. Ai, meu nobre. Link, que suspeito de link. Que porra de link isso aqui? Entendi. Entendi. Chegou um sim lá e falou assim. Ei, Salah, vem cá. Aí, eu paro e se vira. Aí, ele falou assim, tu sabe? É a loja da Steam? Tira um print aí, Júlio. Pra ver se é a loja da Steam, velho. Ah, por que existe flor preta? Aí, eu fiquei moscando, rodando. Não, por quê? Porque no patch 1.14 do Minecraft, a Mojang decidiu adicionar a rosa do Wither, a primeira e única flor preta do Minecraft. A rosa do Wither é um item raro e de difícil obtenção e de vantagens ímpares. Ela é uma flor preta que dá dano em qualquer mob que a toque, né? É um dano contínuo e intermitente, sendo vastamente utilizada em mob farms do jogo. Pra geração de uma flor do Wither, é necessário que você vá pro Nether e mate Esqueletos Wither, que tem de drop rate a chance de 1% de dropar a cabeça do Wither. E então, juntando 3 cabeças, você pode invocar com Soul Sand o Boss Wither. Dessa maneira, existem até farms que usam o Boss Wither de forma contínua, a fim de gerar drops de flor do Wither infinitas. A mob farms, que em seus abatedores, mobs sobrevivam aos mecanismos de abate comum, enquanto a flor Wither causa o efeito de decomposição, sendo algo extremamente importante em abatedores de mob farms e até de suas eficiências. Caralho. Não, tem condição não. Caralho feio. Puta que pariu! Olha o cabelo, filho. Play 2. O emo preto! Caralho feio. Sometimes, the words he and her are reduced to e and er. I hear you, man. Visita här i väntan och spela lite dota. I hear you, man. Dang! Igor, pelo amor de Deus, olha aí. Quem não tá acreditando? Olha aí. Quem não tá acreditando sou eu. Não, eu nem imagino. Não, olha aí. Olha o resultado. Olha o resultado. Cara. Positivo. É de lascar, meu irmão. Pelo amor de Deus, o que que a gente vai fazer agora? Deus, a gente bebeu demais nesses dias. O que que a gente vai falar pros nossos pais? Que a gente vai ter um filho. Não é nem isso, eu não gosto de mulher. Eu não gosto. Sim, meu filho. E agora? Vai fazer o quê? Meu Deus, tu tá grávida de mim? É sério? Claro. Eu tô grávida. Você brincou demais, cara. Você brincou demais. Eu te avisei. Caralho. Um mês sem falar com a pandinha. Que isso? Que isso? Godinho. Caralho, que desculpa essa, né? Eu tô um pouco nervosa aqui, é a minha primeira vez no Encontro a Cega, sabe? Mas falo tanto de você que eu resolvi vir e te conhecer um pouco melhor, então preparei uma pergunta, não sei se é assim, o que que aconteceu nos seus últimos relacionamentos que não deu certo, assim? É, não deu certo porque o pessoal se intrometia muito, né? Que pessoal? O pessoal da delegacia da mulher. Tá muito bom. Things not to do in Japanese restaurants, part one. Things not to do in Japanese restaurants, part one. Que não pode fazer em um restaurante de Japão, né? Ai, calma aí. E aí, mulheres? E se eu lançasse aqui no team da chat, tipo, olha essa foto que ficou boa, né? Lembra aquele tempo Onde a gente se encontrou É um disco que eu mandei sem querer Que mandou sem querer, rapaz! Eu acabando de ver a série, bandinha! Na, é, casa de papel! E aí, cara... Me manda! A tabaca é essa glucina desse tamanho! Ah, Fê! Cunha toda certa! Trezentas cunha... Um, bem por segundo! E aí, cara... E aí, cara... E aí, cara... Eu sou muito tímida, não precisa ser tão lamb e meia buceta que isso. Dá na cara do f***! Rapaziada, olha quem tá aqui menor! Caralho, cara! Caralho, minha mamãe tuou mil reais, cara! Caralho, mano! O cara se pariu! Mil reais! A gente tem um forçado 4K. Ué, não é mil reais não? Isso não é mil reais não? Filha da f*** do YouTube, arrumando, botando eu como criança, excluindo o meu outro vídeo. Quando eles me baniram lá da outra vez, eles excluíram o meu outro vídeo lá. Sabe que eu tenho que meter o pau nesse canal desse YouTube, filha da f***, que tá me botando como criança, entendeu? Foi lá, excluiu o meu outro vídeo, porque eu não sei quantas visualizações. E hoje não deixou eu transmitir minha live ao vivo, não deixou eu fazer live. Tá querendo me calar de qualquer jeito, tá querendo me parar, mas não sou nenhum trem do RJ, meu filho, ninguém para! Como é dinheiro? Como é dinheiro? Caralho, caralho, caralho! Caralho, 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 car Almoço do Luan Só com essa casquinha eu já passo mal mesmo Gente, entenda gente, eu não posso comer chocolate Eu realmente passo mal Não vi o que ele tá comendo Ele tá jogando fora Se sujeita a ser amante e depois fica reclamando Porra, igual eu, eu vou no puteiro e vou namorar uma puta Aí vou reclamar de chifre depois Ai, tô comendo Socorro, tô comendo a minha esposa Mas tu fez uma prova pra Interpol Tu tinha que falar inglês Fala uma frase em inglês, por favor Deixa eu ver Feijão com farinha Você acha sobre um homem que tem tatuagem de princesa no braço? O que seria uma tatuagem de princesa no braço? O que você acha de um homem que tem tatuagem de princesa da Disney no braço? Brochete Brochete pra caralho Vocês não esquecem essa merda, né? Eu adoro essa tatu Isso que... Será que a Amy... Eu não mostrei pra ela, da Amy A da Frozen que eu vou fazer Nossa, ela vai ficar pica Os pilotos estão prontos Mágico Olha como é que era a qualidade dessa merda Quanto aos car... Podre... Porra, eu tenho medo de ver essa porra de novo e ser um lixo, tá ligado? O filme Quando eu era menor, eu gostava Porra, eu lembrei desse negão Esse negão, ele tinha uma bota gigantesca Uma botina, uma grandona Beleza Loser Ela me chamava do meu nego Mas bro, meu nego é um apelido carinhoso Mas ao ver o estadão dela, tava um monte de meu nego Parecia um acesado Pare de rolar a tela, meu filho Esta é a última vez que Deus irá te... Chupar a pica do Neymar ou chupar a pica do Ne... Que é isso, cara? E aí, chat? E aí, chat? Chupar a pica do Neymar? Um do mês Pare de rolar a tela, meu filho Esta é a última vez que Deus irá te... Chupar a pica do Neymar ou chupar a pica do Ne... Cheipado tá dormindo há três horas na live? Ali... Ali... Olha só pra você Um do... Pior que ele fica assim... Acho que foi ontem, anteontem Ele tava tipo... Parecia que... Moleque, parecia que alguém deu um tiro Na cabeça dele, o corpo dele tava assim, ó... Ele tava assim, viado Pobre... Oi, Renan, tudo bem? Beleza, toma-lhe... Agora, quando o proveito de frango voltar... Ele tá em casa mesmo, pessoal? Pô, pessoal, não sei se eu tô com sono ainda, não tô ouvindo ele muito bem... A diferença... Ha, 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 ha... Aultura... Ha Ha... A هنا... O que é Grounded? O Grounded não é o nome do joguinho lá das aranhas lá, mano. Eu lembro se aquele falou que tava de castigo. É castigo? Ah, o nome do jogo é castigo. O nome de formiga lá. Como saber se a menina tá apaixonada por você? Ela não tá. Mas eu vou te ensinar aqui, cara. A farm mais roubada de madeira no Minecraft. Pra gente ganhar daqueles noobs do Cariane e do Julião. Olha essa aqui, ó. Essa farm de madeira aqui produz mais de 460 mil blocos de madeira por hora. É um método de plantação automatizado que remove a madeira com TNT. Brabo. Buenos dias, Pedro, Fátima. Efectivamente, estamos aqui com a expectativa de que a policia instale um lugar para recir... O Senhor da noite é o Senhor da noite. Sou invitado pra habitar o animal. O Senhor da noite é o melhor escapo que eu vou matar. O Senhor da noite é o Senhor da noite. Com o teu coração... O Senhor da noite é o Senhor da noite. O Senhor da noite é o Senhor da noite. O Senhor da noite é o Senhor da noite. O dia que você vê eu com a mulher assim do lado Vocês sabem que eu tô rico Não tem nada a ver, isso não é verdade, entendeu? E aí, você tá zoando o Flash? Será que eu posso ajudar? O Flash tá bravo porque o amiguinho dele acabou virando um grande ladrão Eu já disse, o cara da moto não é o verdadeiro Homem-Aranha Qualquer um pode vestir uma fantasia O Parker Molenga usou uma semana passada O Parker Molenga consegue grudar nas paredes e balançar nas teias? Se liga, Flash, o jornal tem prova fotográfica inegável Esquece o jornal, porque eu nunca vou acreditar que o Homem-Aranha se voltou pro crime Então você é o único Atrás de você Essa é a força do Homem-Aranha Acha que eu posso fingir isso? Na verdade, eu acho Ei, quem é você? Homem-Aranha, o verdadeiro Ah, o verdadeiro, você nem tá com a roupa certa Eu tô de luto pelo seu ente Mas só porque ele tá de preto, ele tá errado, Sérgio? Ah, o que é 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 o que aconteceu que eu tava jogando valor a gente vai cedo então entra um cara e começou a me ok aí eu vim jogar logo e o cara começou a falar um monte de merda na live o merda me baniu ele e ele foi pro discord e no meu discord ele enviou um monte de foto de gatinho de gatinho escortejado ele é chorando e comprando item filho pega pode deixar te formar né o que é o que esse Bloody Scandalista o que é? o que é esse espetinho? o que é esse espetinho? então chata do nada, obrigado gente beres, em festa de cu tu leva o que? evoluiu! fisca xereca quando vê o berebes olha só, quem ta com tu olha só não pode ter hemorragia mas tu leva o que? na festa? pesca xereca olha o parafão cara doidinho escuta bem a palavra mil cairão a sua esquerda dez mil a sua direita mas tu não serás atingido como criança olha esse filé da puta aqui Ronaldinho calma ai esse aqui não é o não é o arroba do ronaldinho? ronaldinho ytb? coé viado mas não foi ele que postou isso ah ele pegou o vídeo do tiktok cara 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 cara